Uma dica rápida aqui para você que gosta de editar vídeo no celular que é o Cupcut que é 100% gratuito mas algumas pessoas acabam não usando por pensar que não é possível remover a marca d'água dele e é sim, bom vou adicionar um vídeo aqui como exemplo, um vídeo bem rapidinho olha só, e automaticamente aqui no final aparece a marca d'água do Cupcut e isso é muito simples de remover, a primeira opção é, clica aqui e exclui, pronto mas para você não ter que ficar fazendo isso em todos os seus vídeos você pode vir aqui na engrenagem, que é de configurações e olha só, adicionar encerramento padrão você simplesmente clica em descartar ou liga e desliga a chavezinha ali, tá? agora eu vou adicionar o vídeo aqui novamente e você pode ver que aqui no final não apareceu o Cupcut caso você queira, por a marca d'água é só clicar ali e vai adicionar e você ainda pode editar o que aparece no final aí como vocês estão vendo, eu botei canais rafadó assim aparece a marca Cupcut, porém uma menção à sua rede social que você definiu ali tá certo? forte abraço para vocês, até a próxima e aí e aí